Você sabia que você escolheu sua mãe e o seu filho escolheu você como mãe antes mesmo de vocês nascerem aqui nesse plano? Se você por acaso carrega alguma dor relacionada à sua mãe, assiste esse vídeo até o final que eu vou trazer algumas respostas do porquê existe esse laço sanguíneo entre vocês. Oi, seja muito bem-vindo, eu sou Pérola de Manjá, sacerdotisa umbandista e eu ajudo você a se conhecer espiritualmente através da Umbanda. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no meu canal, não esquece de deixar like e principalmente de deixar o seu comentário, viu? Porque agora para você receber os nossos conteúdos não é mais suficiente você simplesmente deixar like e se inscrever. Você precisa ter uma interação mais profunda aqui no canal. Então, deixa aqui embaixo o seu comentário para que você receba os nossos próximos conteúdos. Nos dias de hoje a gente vê muitos problemas relacionados a esses laços sanguíneos que a gente tem, principalmente com a figura materna. Muitas pessoas estão apresentando problemas por conta de um relacionamento tóxico com suas mães. E muitas das vezes a gente começa a se questionar, por que ela faz isso comigo? Por que essa pessoa que muitas vezes nem parece ser a nossa mãe, trata você dessa maneira? Trata com tanto desamor, trata com tanta indelicadeza. E a gente vê o choque que isso pode acontecer. Porque a pessoa ela fica inconformada por não ter o afeto necessário que deveria vir desse relacionamento de mãe para filho. Hoje dentro da Umbanda, a gente aprende a ressignificar esses momentos, para conseguir compreender tudo com uma ótica mais ampla. Tirar aquele foco, aquela lupa do problema. Observar mais de longe, para que a gente consiga perceber o que está sendo trazido de aprendizado para os indivíduos que estão envolvidos com esse tipo de problema. Eu, como mãe de santo hoje na Umbanda, eu vejo que muitas pessoas transferem essa maternidade para a gente que somos líderes religiosos. Eles sentem essa carência daquela figura materna, ou às vezes até mesmo paterna, e acabam trazendo essa responsabilidade para os dirigentes da casa. E isso não é errado, isso não é algo que eu estou querendo trazer aqui para julgar, para criticar. Mas trazendo para você poder analisar do quanto essa problemática é uma constante. Na ótica espiritual, assim, a partir do momento que existe a fecundação, o espírito já decide se ele vai ser aquele espírito que vai encarnar como filhos daquele casal. Tanto que dentro da Umbanda eu tenho até uma experiência a respeito disso, né? Antes mesmo de eu engravidar do meu filho caçula, o João, eu já tinha informações de que eu iria engravidar e que ele estava presente no Magira. Ele estava ali no Magira presente, conversando com a entidade que eu estava me consultando. E a entidade estava falando a respeito de características do meu futuro filho que ainda nem tinha sido fecundado. E quando a entidade falava, eu era tão jovem que eu não tive uma compreensão tão profunda do que ele estava se referindo. Eu só fui perceber anos depois que ele se referia ao meu filho que estava por vir. Quando eu conheci o meu filho, eu via as características que a entidade tinha descrito que ele possuía. E ele possui, de fato, essas características. Aquela entidade que, no caso, era um espírito naquele momento, que seria o meu filho no futuro, já estava ali presente, se apresentando. E é o amor da minha vida, assim como o meu outro filho são os amores da minha vida. E a espiritualidade, ela transcende. Ela é incrível demais nesse aspecto. A gente tem que compreender que a existência carnal é uma oportunidade. Uma oportunidade para a gente resgatar algumas falhas que a gente cometeu no passado. Então, quando a gente tem uma encarnação, isso é uma dádiva que poucas pessoas têm. Existem muitos espíritos. Como se existisse uma imensa fila de espera de pessoas esperando uma oportunidade de vir para cá para poder regenerar. Para poder pagar as suas dívidas kármicas. E assim poder evoluir. Ir para um estágio mais acima. E por isso que no plano espiritual, quando você vai encarnar, você escolhe quem vai ser a sua mãe. Vendo as questões das qualidades, vendo as questões dos defeitos, as turbulências que vão acontecer ali. Porque tudo isso vai ser um instrumento para você ser uma pessoa melhor. E para te ajudar a regenerar aquilo que está falho dentro de você. E nesse momento da fecundação, isso cria uma ligação sanguínea inabalável. Mesmo que essas pessoas não consigam ter uma convivência, vamos por assim dizer, saudável. Ainda assim vai existir esse vínculo que é inabalável. E todo esse vínculo vai trazer uma carga, um aprendizado, uma evolução. Para a gente evoluir, a gente precisa passar por problemas de estresse. Está comprovado na neurociência, em estudos científicos, essa parte não é sobre Umbanda, que nós precisamos passar por momentos de estresse para que o nosso corpo se adapte e consiga suportar momentos de alta pressão sem fazer com que exista um risco à nossa sanidade. Portanto, pequenos momentos de estresse são necessários para o desenvolvimento saudável dos indivíduos. Quando a gente então observa a ótica daquela pessoa que te gerou e ela foi uma mãe narcisista, foi uma mãe que não teve um tratamento adequado, foi uma mãe que não te envolveu, não te protegeu, tudo isso traz sim também um significado. Tá gostando do vídeo? Deixa like, hein? Não esquece. E não esquece de comentar aqui embaixo. E a gente começa a perceber que vai se afundando numa dor. Por que eu tenho essa tratativa? Por que que trata o meu irmão, a minha irmã, de uma maneira com tanto zelo, com tanto carinho, e a mim, eu sou renegada, eu sou largada, eu sou abandonada, não tenho amparo nenhum. Isso é uma dor muito profunda que traz dentro do indivíduo, dentro daquela pessoa. Isso se torna um trauma muito grande. Mas agora eu vou tentar trazer pra você um ensinamento que eu espero que ele te ajude também, mesmo a gente estando assim à distância, sabe? Mesmo a gente não estando um do lado do outro. Mas ouve bem essas palavras. Essas palavras que eu vou trazer aqui pra tentar te trazer um aconchego e ressignificar. Mas é claro, assim, o que eu vou trazer não é um tratamento. Você precisa de um acompanhamento com psicólogo, um acompanhamento médico, pra poder analisar o seu caso individualmente. Eu tô aqui falando como uma mãe de santo. Eu tô aqui falando como alguém que tá tentando te ajudar espiritualmente. Isso aqui não substitui um tratamento que você possa fazer aqui com a nossa tecnologia, com a nossa ciência, com o nosso conhecimento. Então procura ajuda também. Mas vamos lá. Mãe é aquela pessoa que gerou a sua vida. A partir desse momento, a missão dela foi concluída. A missão dela foi te dar a vida. Foi te trazer a esse mundo. E essa missão foi concluída. Quando a gente tem esse pensamento, não é uma coisa que vai ser fácil e de uma hora pra outra que você vai compreender isso assim. A ferida tá aberta. Ela precisa fechar. Ela precisa cicatrizar. Então pra isso, o que você vai fazer é todos os dias, antes de dormir, ao acordar, no meio da tarde, você vai dizer em voz alta três vezes Obrigado, mãe, por você ter me dado a vida e ter me dado a oportunidade de hoje estar aqui pra desfrutar de tudo que existe na existência. Repete três vezes, antes de dormir, ao acordar e no meio da tarde. Vai fazendo esse processo pra que isso traga a cicatriz, pra dor que tá dentro da sua alma. Isso vai ajudar você a ressignificar. Essa foi a única missão. E o fato de você estar viva, tá respirando, tá aí lutando pelo que você quer, pelos seus sonhos, já diz que a missão dela foi concluída. A gente não pode esperar nada mais de alguém. Todo o resto, todas as dores, isso não tem importância, porque você está aí, indo atrás dos seus sonhos. Tá? Então faz essa pequena mudança na sua rotina. Mas não esquece um só dia de dizer isso três vezes, viu? Três vezes de manhã, três vezes à tarde, três vezes à noite. Isso vai mudar muito a tua vida. E depois, olha, você volta aqui e deixa o seu depoimento do que aconteceu, de como que essa mudança procedeu. e o quanto esse peso nas suas costas, essa dor no seu peito, desapareceu. Bom, se você quiser visitar o nosso terreiro, o endereço vai aparecer aí na tela. Se você quiser receber nossas notificações, entra lá no nosso canal do Discord. Infelizmente, o do Telegram não consegui configurar, então ele não está recebendo todas as notificações. Mas, muito axé pra você, um beijo, e até o próximo vídeo.